Defende aqui ó, avançado, melhor defesa é o ataque Gostei muito dessa arma não mano Dois segundos, darim latindo É só começar a gravar que o darim fica com a cor Vai mandando gravar Jesus Cristo, vou peitar, vou peitar Vou peitar Assassino serial, assassino serial Loja tá cavalo, moleque Quer agradecer Mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, pessoal, quinta-feira mais gameplay De Zula, galera, é isso aí Eu sempre esqueço que ele volta, eu jogo no modo Pode ir, pode ir Jogando no modo diferente O cara tá de sniper lá embaixo já lá, mano Nossa, que balinha Que balinha, jogando no modo diferente chamado pega-bandeira Padrãozão, esse aqui é nosso Você pega a bandeira lá E tem que levar lá Basicamente isso, não tem muito mistério, galera Vamos ver o que a gente vai arrumar, levando que esse jogo aqui é de graça, cara E é só entrar no primeiro link Desse vídeo e baixar, que é sucessagem O bagulho é shiny ball, joguinho é Deus demais, matar o cara com a bandeira Matar o cara com a bandeira aqui, que essa bandeira é nossa Evaporado Eu posso pegar a bandeira? Ou tem ela lá, tem que ficar aqui, ó Não, a bandeira tem que ficar aí, ó Que essa aqui é a nossa, no caso Vamos ver o que a gente vai arrumar Também vou deixar aí o Facebook Pra dar uma moral também lá na galera do Zula, rapaz Que foi evaporado Aqui na minha loadout Tem a WP que eu consegui Vou até ir em vídeo breve, rapaz Hoje eu vou de Scareli, rapaz Hoje é o modinho pegar a bandeira Que é Deus demais Então vai lá, deixando esse vídeo Baixa aí o primeiro link Que é show de bola E vai ter até a mundial desse jogo, galera Meu amigo Carl aí, ó Me falou Vai ter mundial em fevereiro A galera já tá jogando aí, ó Saiu do Point Blank pra jogar esse jogo aqui, ó E eu tô pegando umas diquinhas com ele também, ó Vamos pegar a bandeira? E agora vamos Vai de faca que é mais rápido Sai daí, cara Sai daí, clã Tem outra... Ui Ui, mata não Mata não que já entendeu Tá 0x08 minutos Eu vou passar por aqui A gente tem um pouco mais rápido lá, ó Tem que levar um desagito aqui, ó Só que aqui tem um corredor da morte Um ponto de inimigo, cara Olha que merda agora Ih, até que dá, até que dá Até que dá Corre, pesadão É, 1x1 1x1 Tamo bem Tem que proteger essas bandeiras aqui Aqui é a melhor Caraca, tá bom O dos igreos é doce pelota, cara Tem cara aqui que eu tô ligado Acho treifado Tem não Passar por aqui, ó Tem nem o que eu tô ouvindo Nem o que eu tô ouvindo aqui Ah Ah, o cara tava Piscando dentro do EA Fucking respawn, mano Mas é isso aí Um a um Cadê o bofleto? É 7, baradou Sudo gladio Açougueiro Ah Vou passar por aqui Aí tu forçou Aí tu forçou Aí tu forçou Ele não vai meter a cara Vai meter a cara na hora que eu for Vai, filhão Vamos embora Contestador Contestador Rapaz, já dorme o maluco ali Tomou um granadinho No pesito, cara Essa é uma boa No parador do leiro O cara é muito tranquilo, cara Nasci logo, rapaz Pega a bandeira aí, gente Tem que pegar a bandeira, cara Pega a bandeira de novo Ela reseta depois Ih, rapaz Nossa, na hora, H Não acredito Tem que levar até a base Vou por aqui mesmo A melhor distância Entre dois pontos É uma linha reta É isso mesmo? Não, cara Pedro do... Que ponto inimigo, cara Tava... Ah, a bandeira Tinha que ter ficado ali Pra proteger Burrão também, né, mano Porque eu pego a bandeira Você vai ponto Quando a bandeira Do outro time Também tá lá, hein Pra mim era assim Por isso que eu tirei a bandeira Mas não É só chegar e beliscar a coxinha Dois a um pro time dos caras, mano Dois a um pro time dos caras E olha que eu tentei Dar uma salvada aqui, ó Na hora, H Vamos dar esse cara aqui, ó Nossa, foi uma ótima granada Essa foi uma granada Com selo zigueiro de parada Jesus amado Tá no pré-fale do zigueiro Pra você ver Que doideira que é Porra Ih, vai dar vizil Ih, tem uns caras Que não morre não, mano É triple kill Eu vou tentar passar por aqui Me ajuda aí, clã Me ajuda aí Protege aí Protege o pai Tô chegando com a bandeira Pra chegar o 2x2, hein Pra chegar o 2x2, hein Vamos, vamos Boa Pegamos o 2x2 Agora segura a bandeira lá, ó Caralho, baviado Defender aquela bandeira lá, mano Tá difícil, hein Só tem um Não, mano Açougueiro Açougueiro Mestre das Assistas O cara é ali embaixo Eu vou tentar de novo Vambora Eu vou aqui mesmo, ó Igual doidão pra caceta, cara Tortão do BBK Zigue-zague-zague-zague-lá Não, mano Meu Deus 3x2, cara Falta 5 minutos pra acabar, cara O maior defluxo é frenético, cara Tá maluco O cara vai pegar de novo a bandeira, guys Vamos pegar a nossa lá Ela reseta Pô, o nego tá pegando a bandeira de novo Passando lá embaixo, lá, ó O cara lá, cheio de mão Cheio de cura Entre a raja Caraca, meu irmão Vamos, gente Nossa senhora Ela reseta, ó Eu tinha que ter esperado aquela hora resetar Burro pra caceta, mano O outro vai pelo salgueiro também, né Resetou Resetou Mas ele já tá pegando de novo, mano Nossa, que prepare pra bolígica do nome Outra embala Outra embala Ah, e este aqui falando, né, cara Um mestre das assistas Massa um ponto pro nosso time 3x3 Tamo bem O negócio é segurar, ó Nossa Negócio impressionante Vem, vem que eu vou te proteger, pai Vai indo, vai indo, vai indo Double kill Mais um ponto pra nós Tamo voando agora Tamo voando Ó, e a bandeira tá lá, ó Tem que segurar aquela bandeira Pra passar por aqui, ó Pegar a equesta Pegar a equesta, galera Ó, a galerinha Sai daí, ó Defender Defender aqui, ó Avançado Melhor defesa é o ataque Gostei muito dessa arma, não, mano Dois segundos Darinho latindo É só começar a gravar Que o Darinho fica com a cor Tá, mandando gravar Jesus Cristo Vou peitar, vou peitar Vou peitar Assassino serial Assassino serial Chega aí Com a minha gente dezoito Aiii Nossa, aí tu forçou, né, Ziggy? Tava pra ter recarregado a primária, né, mano Essa gente dezoito aqui É burro, viado Tá maluco, cara Tem muita arma que você ganha Só de jogar Você ganha tipo ela por sete dias Aí você vai farmando E vai arrebentando Na boca do balão, cara Tamo três caras Não, tamo ganhando agora Vingança Vingança Meu palco de balança Nossa Mano, você tem que levar Pro outro lado lá, mané Pro outro lado Que isso, cara Jogou o fim Mas tô tentando Ó, o cara tá indo lá Vou proteger o cara lá, ó Essa balinha Cegueira Ele perdeu Proteger Vem, pai Boa Boa, moleque Sete a três Caralho, viado Olha a bomba Ganadinha Comendo Solto Ó, o cara aqui embaixo Tô no meio do salão Aqui, mané Mais um ponto Nosso time tá vassalador, moleque Duas minutos pra acabar Consegui arrumar Foi nada Ai Ih, o cara tá vindo aí, mano O cara tá vindo aí, ó Vocês vão ter uma trocação Vocês vão ter esquecendo o cara Deixa ele chegar aqui Deixa ele chegar aqui, moleque Vou morrer, galho na minha rota É, não acho que é açougueiro Proteger Vou avançar, vou avançar Ó, já peguei um M4 no chão Com duas munição Nossa Assassino serial Calma Vai resetar ou não vai? Resetou já É, o cara passa no prefire, tá ligado? Ele te rasga no meio Ele passa no meio Ele é o prefire Sinto no cegueira Não acredito Estava no site, cara Estava no site Pelo amor de Deus, mano A ligada violenta Morreu Na estreifada Ó o outro lá Só o camper Double kill Temos que proteger o cara Da onde? Nunca nem vi Nossa, na cara Nem vi Da onde que vi Olha só, rapaz Cheio do pixel, né? É, mas tão tomando tinta Olha só como é que tá o placar Tá lá de novo Lá, ó Ele me matou de novo Eu achei que eu tava piscando Que eu tava balando Mas ele tá lá O trem bala da colina Paradão mesmo Joga muito, moleque Não tá Rotei Tá maluco, mano Vou por aqui, não Nem puder Não vou passar por aqui É a melhor coisa que a gente faz Fala 50 segundos pra acabar Galera Espero ter gostado desse vídeo Esse aqui é o Zula Jogo de graça Nossa Domingo é assim, mano Só papo Eu só papo Olha a granada Olha a bomba Primeiro link Desenvolvido Tem que você baixar Nossa senhora O cara é muito doido Que é de graça Também tem o Facebook Dá uma curtida No Facebook do Zula Lá, ó Rola umas promoções Rola umas paradas Que é bacana Ó, mano Açougueiro Pegamos lá o badeiro Aqui, ó Proteger Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tem que sair Vai, moleque Deixa que eu vou Olha como é que ele vai Com o pau do nariz Ele vai Só vai, ó E ele acredita Ele vai ser fuzilado Tá vendo Ele acredita Que ele vai ser fuzilado Nossa senhora Ele tá ganhando Um 50 cento aí, mano Tanto que eu não tiro Vai caralho Como é que ele vai Pega Boa Jogou o fino Jogou o fino Dependemos bem Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos dar uma balinha Vamos dar uma balinha Finalizar Porra A gente erra o primeiro spray Depois de largar logo a lenha Porra, vitória Espero que tenham gostado Desse vídeo Um abraço E valeu Fui É eu mesmo, Zig Sou eu Tudo nosso Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo E aí Minha